Fala galera, aqui é o Malta Com, mais um vídeo de last day aqui no assentamento, vou mostrar para vocês como que anda meu assentamento e vou fazer uma paradinha aqui também, eu vou abrir aqui eu falei para mim mesmo que eu ia parar de ficar abrindo isso daqui, mas eu acabo vindo, parar de abrir o que eu falo, eu vou juntar e eu vou abrir um tanto de uma vez, porque se não eu venho aqui tenta abrir dois e dois e dois, e eu estou precisando aqui galera, ele aqui está quase chegando no próximo level, que é o 40, level máximo, e a gente vai precisar de contrato, eu não sei se vai ou se o próximo vai pedir um, três ou cinco contratos, eu não me lembro, mas com ele eu tenho dois, esse daqui galera está precisando de contrato, ele já tem itens aqui para evoluir, vai precisar de um contrato, e novamente ela aqui, eu tinha conseguido o contrato dela, para poder passar ela do level 20, e ela foi para o level 30, e eu estou aqui com itens para upar ela, precisando de contrato dela de novo, então os contratos ficam me travando, então tem vezes que eu venho aqui e abro dois, três caixas todo dia aqui, eu faço assim, não, hoje eu vou abrir um tanto de uma vez, que aí quando eu não vi o contrato, eu fico decepcionado só uma vez, eu fico todo dia, mas está de boa. O que acontece aqui galera, eu estou com o corredor evoluído, como vocês já viram em vídeos aí, já dei dicas aí do corredor, se perdeu um vídeo, volta na playlist desse canal, esse corredor está evoluído com piso, para mim evoluir qualquer área, eu já evoluei o piso desta área aqui, que precisava só de seis pisos, então ela independente do corredor, ela sempre galera, vai ficar aqui ó, no level 3, sempre vai ficar no level 3, tá? E galera, eu consegui itens aqui para evoluir mais uma área, tá? Consegui aqui o último amianto que eu precisava, né? E aqui ó, eu estou com 8, estou com 40, que dá para fazer 8 evoluções de piso, né? Então o que acontece? Esta área aqui ó, ela pede 10 pisos, então ela não dá para me evoluir, tá? Esta área aqui já está evoluída, né? Esta área aqui ó, deixa eu ver, ela está com o corredor, né? E esta área aqui ó, ela pede aqui 8 pisos, então eu posso evoluir esta área, né? E se eu não me engano essa aqui pede 8 pisos também, deixa eu só colocar a parede aqui ó, colocar a parede, essa área aqui também pede 8 pisos, então eu posso evoluir esta aqui ou a de baixo, né? E o que que acontece? Esta área aqui de baixo galera, ela vai liberar aqui ó, o oficina de madeira, né? Vai liberar, vai liberar na verdade aqui a prensa mecânica, para a gente fazer o compensado, né? Só que para me fazer o compensado, eu preciso de água, preciso do cano, tá? E para me colocar o cano aqui de embaixo, eu preciso galera, é consertar aqui a bomba, tá? A bomba de água, para me consertar a bomba de água, o personagem automaticamente vai lá para baixo, doidão, para me consertar a bomba de água, além dos 20 ardosos que está pedindo, eu preciso aqui das 80 mangueiras, tá? E essas 80 mangueiras eu ainda não tenho, eu ainda não tenho essas 80 mangueiras, né? Eu estou pegando elas para me estar fazendo o cabo de alumínio para a gente fazer o drone, então no momento eu não vou conseguir fazer isso, então não adianta eu evoluir a parte lá de baixo, né? Então o que eu vou fazer ó, esta daqui pede 10, né? Então eu posso deixar o corredor para esta, né? E vou evoluir esta área aqui, para ela ir para o level 3, ela está no level 2, tá? Então ela precisa de 8 pisos. E como que eu vou fazer esses pisos aqui, ó? Vou fazer um, um, dois, três, quatro, cinco. E vou evoluir aqui embaixo, tá? Ó, seis, sete, oito. Evoluir. Agora eu já não tenho mais ali a ardosa ali, né? E ela acaba de ir para o level 3. Então esta área vai estar sempre no level 3, né? Essa área sempre no level 3. Aí o que eu vou fazer? Vou pôr o corredor para cá, ó, vou destruir essa parede. Então essa área está com o corredor no level 3. Então, atualmente, todas as minhas áreas que produzo estão no level 3. Essa está no level 3, né? Essa está no level 3, essa está no level 3, né? Essa daqui ainda não dá para mim pôr no level 3, então vou esperar, né? E quando eu for mexer nela, eu posso passar o corredor para ela. E o armazém ali em cima, ele só precisa de evoluir quando eu for criar os pallets stand. Então ele está com quantidade de palha distante para o level 3. Então aqui agora eu só converso com esse lado aqui quando eu for para o level 4, né? E o que acontece? Eu preciso pegar mais amianto para me estar fazendo aqui. Então por enquanto aqui está ok. Eu já fiz um mocado de cano, tá? Então por enquanto eu não estou fazendo cano. Aqui eu já fiz, na verdade eu já fiz alguns itens aí, né? Estou fazendo aqui o cabo de alumínio. Aqui, ah, isso aqui eu tenho que pôr, ó. Fazer prego, na verdade, tá? Deixa eu pôr prego aqui para fazer, ó. Vamos pôr prego. O prego está, ó, deixa eu pôr prego está, não. O ferro está aqui, ó. Eu preciso fazer prego. Qualquer outra coisa que eu precisava de fazer? Deu branco. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui que eu quero ver, ó. Ah, tá. Esse daqui, ó. Esse aqui tem que estar uma quantidade boa. Então, galera, ó. Já fiz uma quantidade interessante desses itens, né? Aqui eu estou com esses itens aqui, né? Tenho pedra, ferro, madeira. Aqui, ó. Já fiz bastante itens desse aqui, parafuso e tudo mais, né? Dá até uns 20 parafusos aqui, ó. Já fiz aqui uns, uns, uma serragem, tá? Porque na hora que eu liberar a bancada lá, na hora que eu liberar a bancada para fazer o compensado, que eu tenho T5 aqui porque eu já ganhei pronto, quando eu liberar a bancada, galera, a gente vai usar muita serragem, tanto para fazer o compensado quanto para fazer a ardosa, tá? E eu já estou aqui, ó, galera, com 144 resina. Então, assim que eu liberar aquela bancada de baixo lá, a gente vai começar a produzir compensado e produzir compensado. Então, a resina, ela vai acabar muito rápido, tá? Então, a gente tem que ter aqui, ó. Deixei umas madeiras prontas, né? E deixei aqui, ó, uns ferro pronto. Deixa eu até pegar mais madeira aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui. E aqui também, ó. Vou até, inclusive, fazer mais serragem, tá? Então, aqui, ó. Vou fazer você, né? Vou fazer aqui. Pode fazer mais parafuso. Vamos fazer... Essa aqui, ó. Essa bancada aqui, essa aqui, independente do que for, ela tem que estar sempre produzindo. Essa aqui, independente do que for, ela tem que estar sempre produzindo, tá? É uma coisa aí que vocês vão, no assentamento, sentir que está acabando rápido, é essa madeira. Só que ela produz rápido. Uma hora e pouco, isso que está pronto. Então, sempre de hora em hora, que você lembrar, tem que entrar no jogo e colocando. Claro, se você tiver essa possibilidade, né? Então, é isso que eu estou fazendo para mim, sempre ter itens, tá? Sempre ter itens aqui, ó. Então, vamos pôr você aqui, você aqui, né? Já vou até aqui, que eu gosto de fazer aqui também, ó. Então, é... Cadê, ó? Vou pôr aqui, me dá água. Eu gosto de já colocar isso daqui, ó. Pera aí. Vou dar mais aqui, ó. Já deixo essa bancada abastecendo aqui, ó. Que aí, quando vira o dia aqui, que eu pego o supermerdiário, eu já pego mais ardosa. E quando eu vou lá no esgoto, já está as ardosas para cá e já está com amianto, né? Na verdade, eu pego amianto e coloco ali e vou produzindo ardosa, galera. Então, galerinha, aos poucos aqui estamos evoluindo, né? O assentamento, nada mais, nada menos, que é uma paciência que você tem que ter para as bancadas produzir e para você pegar os itens diários, galera. Então, mais uma área aí evoluída. Deixa eu colocar aqui o observador. Eu gosto de ver de cima, tá? Então, galera, temos duas áreas evoluídas, né? Essa daqui e a outra, né? Quero tirar um print dessa daqui. Se você gostou, dê esse like. Eu sou o Balto e te vejo no próximo. Pera aí. Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então pera aí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar o download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também está na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não, pera aí. Apesar que o dinossauro pode até usar o celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão... E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então, baixe na descrição.